E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Armário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, e bom rapaziada, hoje a gente vai falar sobre movimentações no CSGO, o que um iniciante tem de erro a hora de movimentar dentro do CSGO, certo rapaziada? Hoje eu tô aqui com o Pedro, o Pedro tá ali só escutando o que eu tô falando, mas depois ele vai ver o vídeo certinho aí, vai ter que pegar as manhas do jeito que eu tô passando aí, e é o que eu falo pra vocês rapaziada, assiste esse vídeo até o final que é muito importante, entendeu? Que nem depois eu vou passar as dicas pro Pedro, etc, vou passar aqui pra vocês também, certo galera? Eu tô só ouvindo ali, mas basicamente mano, o que que acontece família? Pra você jogar CSGO, você precisa ter uma boa movimentação, tipo você saber onde você vai, tem muita coisa que o iniciante começa a jogar, ele não consegue jogar, ele começa a fazer isso aqui, bater na parede, ou fazer isso pra lá, pra cá, até ter uma movimentação ruim dentro do jogo, certo rapaziada? Então hoje eu vou passar pra vocês uma das coisas legais pra vocês fazerem, pra vocês ficarem bom dentro do CSGO, entendeu Pedro? O que que você vai fazer mano? Você vai treinar, porque se você não treinar, não tem jeito né rapaziada? Aqui ó, primeira coisa que você tem que fazer, quando você for, pra você ficar bom, pra você começar a ficar bom, é bom que você entre num DM, tipo esse DM que eu tô aqui, entendeu? Pra você treinar a sua movimentação, um DM é um servidor, pode ser no deathmatch da Valve, entendeu? E o que que vocês vão fazer galera? A primeira coisa que eu vou falar pra vocês, uma pessoa iniciante não vai frear o boneco, tá rapaziada? Na hora de atirar é saber frear o boneco, porque tem muita gente que não sabe frear o boneco, e é uma coisa tipo assim, muito importante na fundação hoje do CSGO guys, por exemplo aqui ó, eu tô querendo abrir ali pro jungle, eu venho aqui, aperto W e outra tecla e paro, tá vendo? Como eu parei, eu dei uma possibilidade de fazer um spray melhor, que nem aqui ó, vou abrir aqui e freiei, tá vendo ó, como é que o freio funciona? Você tem que aplicar essas táticas do freio rapaziada, mas é o seguinte, que mano, ultimamente eu tô trazendo muitas dicas aqui no canal sobre CSGO, e tem muitas pessoas que são iniciantes, comenta aqui qual que é o seu nível de entendimento do CSGO, ah Dênia eu sou global, ah Dênia eu sou pra, e aproveita também pra deixar o like né mano, porque o like ajuda, o like fortalece, porque se você não deixar o like irmão, tipo sim, fica difícil pra esse conteúdo pra vocês, tá bom? Então senta o dedo nesse like aí, se inscreve, que a gente tá quase batendo 27 mil inscritos, talvez daqui a um tempo a gente vai tá com mais aqui né, depois que você estiver vendo esse vídeo, não sei, mas atualmente a gente tá com 27 mil inscritos quase, certo? Então ajuda aí o Dênia mano, se inscreve aí no canal, fortalece o mano aí, e boa, beleza rapaziada? É o seguinte, clã, então o primeiro exercício que eu quero passar pros senhores vai ser muito simples, vai ser o exercício do freio mano, você vai treinar isso aqui ó, você vai apertar a tecla ó, vai apertar a tecla ao contrário na hora pra parar, quer ver ó, ó, você tá andando com um A, você aperta o D na hora que você for atirar ó, A, B, entendeu? D, A, você vai A, D, entendeu? Tipo, você vai aprender a frear o seu boneco ó, A, não deu tempo de mostrar pra vocês, tá muito rápido, ela aqui tá violento no DM, mas vamos lá rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês aqui quando eu pegar uma situação melhor né? A, tô apertando o A, ó, agachado, D, se eu achar um cara aqui ó, D, voltei com A, tá vendo? A mira fica mais estável rapaziada, então você vai treinar isso aqui ó, A, D, D, A, D, A, D, ó, tá vendo? A mira fica mais estável rapaziada ó, A, D, A, D, D, A, D, D, A, D, você vai fazendo esse treino galera, Vai treinando pra você ficar com a movimentação boa dentro do CSGO, certo, rapaziada? E também tem mais coisas que eu vou passar pra vocês que eu vou falar agora sobre strafe, rapaziada. E erro de movimentação tem muito isso, que é, rapaziada, não dar strafe, tá? Hoje em dia o strafe é muito importante pra tirar a posição do seu inimigo. Quer ver, galera? O cara já me viu aqui, ó. Tô dando strafe pra ele, ó. Aqui ele me viu, ó. Strafei, strafei. Você tem que fazer strafe, tá, rapaziada? O strafe é muito importante. Nossa senhora, o cara tirou, tacou uma pedra em mim ali, não é possível não, velho. Mas aí, galera, o strafe é muito importante pra você saber onde estão os seus oponentes e fazer com que eles errem os tiros mais fáceis, entendeu, rapaziada? Nossa senhora, mano. Eu tô tomando só lapada. Aqui, ó, strafe, ó. Isso, basicamente, galera, o strafe é bom por quê? E o strafe, guys, vocês não podem fazer o strafe muito próximo também não, tá? Tipo assim, ó, strafe aqui, que isso não fica fácil. Você tem que estar o máximo distante da onde que você quer, entendeu? Tipo, aí dá pra fazer um strafe aqui. Vai strafando, vai strafando, vai strafando, vai strafando, strafando. Até você achar uma pessoa pra você matar, ó. Strafou. Você saber fazer esse negócio do strafe, mano, ó. Você vai desenvolver muito dentro do CS, mano, ó. Strafou, strafou, ó. Abriu a posição ali, pegou um cara. Porque se você abrir de uma vez, mano, você acaba tomando na cara, entendeu? Então, aprende a fazer o strafe, o freio. E aí, mano, outra coisa muito importante que eu não poderia deixar de falar é os senhores terem uma boa sensibilidade dentro do jogo, certo, guys? Você precisa ter uma boa sensibilidade do jogo, saber desviar das balas. Você precisa ter essa manha, mano, entendeu? E, ó, quer ver, ó. E pra isso tem vídeo no canal, tá, rapaziada? Não caiu me pegando a faca, mano. E pra isso tem vídeo no canal, tá, mano? Pra isso tem vídeo no canal. Então, fica ligado aí, porque é só vocês querem, mano. Tem vídeo no canal de sensibilidade. Tem uma boa sensibilidade na hora de abrir. Você vai abrir aqui, tem como abrir. Você vai abrir aqui, tem como abrir ali, ali, ali. E você sabe onde que você quer mirar, entendeu? Você tem uma boa sensibilidade, mano. Isso é muito importante. Só nisso aí você vai melhorar muito a sua gameplay aí que você estiver jogando, porque só de você saber onde que você quer mirar, onde que você quer atirar, mano, você já tá bem feito no negócio, né, mano? Mas então é isso, galera. O que que vocês vão treinar isso? Freio do boneco, vocês vão treinar strafe e trabalhar na sua sensibilidade. Ter uma boa sensibilidade dentro do CSGO. Sua movimentação vai melhorar 100% após você fazer isso, tá, guys? Vocês vão treinando, ó, dando strafe, dando freio no boneco, ó. Freio pra lá, freio pra cá. Freio nos pix que você vai abrir. Vai, freio e dá um strafe. Vai, freio e dá um strafe, entendeu? Freio e dá um strafe. Por aí vai, entendeu, mano? Vai treinando desta forma aí, entendeu? Vai ficar bom, mano. Vai ficar bom, vai começar a desenvolver mais. Outra coisa também que, como já é um vídeo pra iniciante, então eu vou ter que falar pra vocês disso aqui, ó. Os famosos três dedinhos, mano. Os três dedinhos, eles encaixam no W, D e o A, tá bom? E o dedo mindinho fica no Shift pro Ctrl. Treina esse modo aí, porque tem gente que é muito novo no CSGO e não sabe. E já fica com essa pré-configuração. Com os três dedinhos colados no teclado, tem gente que anda assim, ó. W, D, A, D, W, D, A, D, né? Não gosto nem de falar, não. Mas W, D, isso não existe, rapaziada. Você tem que estar com os três dedos conectados aqui. Você vai poder fazer isso aqui pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, entendeu? Você vai ter que ter um controle sobre isso. Você vai ter que saber fazer isso com o seu boneco, entendeu? Ó, ó, movimentando, movimentando, sim. Você sabe pra onde você quer ir. Você, sua mente, o seu guia, entendeu? Se eu quer ir pra cá, você vai vir pra cá. Então é isso aí, rapaziada. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o like, se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou. Fui. Fui.